Fala aí meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog O que acontece meus amigos e minhas amigas? Vamos falar sobre uma nova atualização que teve aqui no Whatsapp Isso mesmo você acabou de escutar e agora? Esteve aqui no Whatsapp, vou mostrar para vocês Vocês conhecem esse aplicativo Meet? Meet de grupos, grupos de ligações para fazer auto-line, para fazer trabalho Essas coisas assim O Whatsapp agora está tendo essa opção meus amigos e minhas amigas A mesma opção do Google Meet Eu vou mostrar aqui para vocês agora Meus amigos e minhas amigas, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo Convido você a se inscrever no canal Apertar no sininho das notificações que eu tento postar vídeo Todos os dias A partir das horas que você entrar no YouTube tem conteúdo Vou vir aqui Vou vir aqui Vou vir no story rápido Está aqui Olha só meus amigos o que está escrito aqui As chamadas em grupo As chamadas em grupo no Whatsapp Fica lá ainda mais fácil Aí meus amigos Olha o que vai acontecer Vamos juntar hoje Aí já vai meus amigos Olha lá Que tal uma chamada em grupo no domingo Vou enviar um link Olha só meus amigos É a mesma coisa do Meet Vocês conhecem o Meet? O Meet do Google? É Não é a mesma coisa porque aqui quer um Whatsapp né mano É quase a mesma coisa Aqui o que acontece Planeja uma chamada O que acontece Vocês vão vir aqui em conversar Aí meus amigos Minhas amigas Vocês vão fazer o que Vocês vão copiar o link de chamadas E aí meus amigos Minhas amigas O que acontece Você pode Em que até 10 pessoas Pode entrar Olha só Chamada de vídeo no Whatsapp Use este link Para entrar Entrar na minha Chamada de vídeo Aí que eu pego Um envio Entendeu? Aí por exemplo Meus amigos Aqui o que acontece 10 pessoas Conseguem entrar Só aqui no canal Do José O que acontece O que acontece Se você tiver gostando Desse conteúdo Convido você Se inscrever no canal Apertar no sininho Nas notificações Que eu tento Postar vídeo aqui Quase todos Todos os dias Aqui no canal Meus amigos Minhas amigas Vou postar vídeo De vlog Só nos domingos Short Eu vou postar Todo dia também E vi tutorial E vou tentar postar Todo dia Para cada um De vocês Aí Vamos que vamos Com a família Do José Vlog O que acontece É simples assim Mano O Whatsapp Ficou melhor ainda O Whatsapp Meta Isso mesmo Você acabou De escutar Aí agora Valeu Até o próximo Vídeo